Só um cadabinho aí, bobo, galá, se eu não é Se eu quero se adorar, pego em frito e te adorar Te assistir é que o pai enchei, te assistir é que vai dar choro Deixa eu ir brigar, não é E eu não é ormei, não sei o que eu não é ormei A noite que me comi, a vida vai dormir E aí 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 Música 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 Música